Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer mais um vídeo sobre Era 7 Só que dessa vez voltado um pouco mais a questão econômica do game A gente já fez um vídeo introdutório, uma análise com todo o conteúdo do jogo Também teve um sobre decks free to plays, voltado mais as mecânicas do jogo E hoje a gente vai falar um pouco da economia Não só da parte do free to play, mas também pra quem tá pensando em investir um pouquinho Ou talvez pegar aqueles tokens que você adquiriu gratuitamente E tentar reinvestir dentro do jogo quais são as melhores estratégias E quais são as formas de ganhar dentro do Era 7 Então se você tá jogando o game, tá um pouco perdido e não sabe pra onde vai, o que fazer Fica até o fim desse vídeo que vai ter muita coisa legal pra gente conversar Sem enrolar muito mais então, bora conferir quais são as formas de ganhar dinheiro dentro do Era 7 Preparados? Então partiu! Então eu tô aqui já na tela inicial do jogo Na verdade do jogo não, do Marketplace Porque vai ser importante essa tela Porque a gente vai falar muita coisa sobre ganhar dinheiro aqui nessa tela Vale mencionar já, cara Isso é uma coisa de certa forma muito boa de falar Porque na era atual que o token tá caindo, cara Eu tenho acompanhado todos os dias o Era 7 Porque eu tô jogando ele todos os dias O token era tá subindo bastante Ele começou com 0,20 alguma coisa E hoje até em quase 0,50 de dólar, cara É um fator muito interessante da gente avaliar Já que todos os jogos da NFTs estão caindo E o Era 7 tá subindo Eles fizeram uma campanha de marketing bem pesada E eu vi muita informação sobre o Era 7 em vários lugares Seja em propagandas no YouTube Em youtubers falando dele Em todo lugar possível, cara Tem propagandas em outros jogos Eu vi coisas do Era 7 Então eles tão investindo bastante Muito pesado na campanha do game Pelo jeito tá surtindo efeito Porque deve ter muitas pessoas entrando e investindo Já que o token tá valorizando Claro que a gente consegue ganhar mais se isso acontecer Mas vamos lá, tá? Vocês sabem que existem dois tokens dentro do jogo, né? Um é o Era e o outro é o GOT O GOT é aquele que você consegue farmando dentro do game A gente vai falar disso daqui pra frente Então segura aí um pouco, tá? Aqui eu quero falar especificamente do Era token Que é o Era que tá subindo aqui, cara Bem legal por sinal Como que você ganha o Era token? Você consegue de duas formas principais aqui nessa área do Marketplace A primeira e mais clássica de todas É pelo farming Que na verdade é disfarçado Nosso famosíssimo stake Basicamente você vai pegar o seu Era token Vai deixar em stake ele aqui Por um tempo definido Ele vai te dar um retorno Em cima deste investimento Qual é o grande problema dos stakes em geral? É a moeda cair Então você vai tá travado a sua moeda ali por um tempo Você vai tá ganhando mais moedas Assim como os juros Mas De repente Se a moeda cair muito Esse valor não compensa Com o Era em ascensão Tem sido muito bom pra quem tem feito esse stake em aqui Mas a parte dentro em game Digamos assim Que vale mais a pena É o que ele chama aqui de Mining Camp Cara, isso aqui é uma renda passiva, mano Olha que louco Renda passiva dentro do game Eu gosto bastante Já que o tempo é um pouco limitado É um pouco inimigo dos nossos trabalhadores Isso aqui ajuda bastante Então a gente quer tentar de alguma forma Conseguir rendabilidade Sem precisar todo dia Entrar ali e clicar no jogo Aqui pra quem não sabe Funciona da seguinte forma Você vai ter as cartas NFTs De acordo se você tiver as cartas NFTs Cada uma tem uma pontuação Vou até mostrar pra vocês Pra ficar mais fácil de vocês entenderem Essa pontuação É basicamente O que você consegue fazer De mineração com ela Então as cartas raras Elas mineram 10 As cartas épicas Elas mineram 50 E as lendárias Mineram 625 Mano É isso mesmo Essas lendárias São umas cartas Muito, muito bravas Muito bravas Elas mineram Essas cartas são horrores Mas também pelo valor Você pode ver aqui Que elas são bem carinhas 68 doletas Então a mais baratinha Que eu encontrei Que é essa cartinha de vampiro Mas enfim É assim que funciona O Mining Camp Você vai ter essas cartas Todas vão dar esse poder de hash Pra você Pode ver que eu tenho Um total de 1820 E a cada 100 de hash power Dá aproximadamente 0.39 Era por dia Isso aqui é muito Isso aqui é pouco Vamos fazer as contas Mas saibam que Isso aqui vem diminuindo Dia após dia Tem mais pessoas entrando no jogo Então a divisão Tá sendo igualitária Pra todo mundo que tem Então vai diluindo Já que as recompensas Estão aumentando A minha começou Em 36 mil A primeira vez que eu entrei Pisei no jogo Era 36 mil Tá em 40 mil Já de distribuição Mas aqui também tem diminuído Mais do que o que tem entrado Então a tendência Aqui fica cada vez menor E o seu retorno Ser mais ínfimo ainda Nesse exemplo aqui Que eu tenho pra vocês Vamos fazer então A continha De 1820 Daria né Dividido pelo 100 De hash power 18,2 ali Mais ou menos Vamos arredondar pra 18 Facilitar a conta né A gente faz isso Vezes 0.39 38 Que é O que você ganha por dia Eu ganharia 7 eras Por dia mano 7 eras por dia Apenas deixando As cartinhas aqui paradas Não vou vender ela Fazer nada Então no mês A gente teria aqui 30 212 eras O que na cotação atual Dá algo em turno De 104 dólares Muito bom isso aqui Fazendo a conversão Por real 500 reais por mês Só com esse hash power Que eu tenho hoje Eu tenho mais coisas Pra abrir Vou mostrar pra vocês Como isso funciona também Mas vale mencionar Que de novo Isso aqui ele cai Tá Ele tá caindo Então não vai se manter Esse valor por um mês A não ser que assim Alguma coisa milagrosamente Muitas pessoas entrem O jogo distribua mais E vai começar A equilibrar Mas a tendência É isso aqui Diminuir mesmo Então eu não acho Que eu chego no fim do mês Com os 500 reais Beleza Aí você fala Nerd data Cara Curti Como que eu faço Pra conseguir esse hash power Tem duas formas Você pode comprar as cartas Como eu mostrei pra você Focar num deck Que você goste Vem aqui Comprar as cartinhas Limitadas dela Um dólar Dois dólares Um dólar A maioria tá entre Um dólar E um dólar E meio E aqui já vale Uma coisa bem interessante Que eu gostei do jogo Que eu já critico O Gods Ante Ele de início Você aqui tem um valor mínimo Pra colocar a carta Pra vender O mínimo que você pode vender É um dólar Ou seja Nenhuma carta Vai ser menor Do que esse valor De um dólar Mantendo as cartas Com um certo valor No mercado Elas nunca vão ter Esse valor Inferior ao que elas Deveriam valer Coisa que no Gods Não acontece Cara Você pega uma carta Você paga dois dólares Num pack E pega uma carta Que vale dois centavos Você nunca vai conseguir Investir E não vai ser atrativo Pra você Querer comprar Packs do jogo Aqui é diferente Quando você Sabe que o mínimo É um dólar E você vai ver Que a Mastercard Que é onde você Adquire essas cartas Você pode invocar 70 na compra de uma Cara Fica muito mais Atrativo o negócio Vamos lá Eu achei uma selada Aqui pra mostrar pra vocês Por exemplo Essa selada Eu paguei 80 dólares Tá 95 já Mais barato O negócio tá valorizando O joguinho tá Indo pra lua Mas enfim Com um herói selado Assim você vai ter 70 summons Tá Ao preço De 95 dólares Lembrando cada carta Na menor raridade Você pode vender ela Por uma doleta Tá Isso é muito interessante Cara Porque Vou mostrar pra vocês A minha conta Quando a gente Para pra avaliar Faz muito sentido Porque você Aqui ó Eu até abri uma dessa Que foi a mais baratinha Que eu comprei no começo Você vai ter 70 cartas No mínimo No mínimo De 1 dólar Então 70 dólares Você vai ter De produto Aqui dentro Fora o que você consegue De 700 Aqui no Mining Camp Então são duas formas De ganhar Qual que é o grande problema Que eu vejo aqui É as taxas Cara Isso aí tem me irritado Um pouquinho Porque você paga a taxa Pra fazer o summon De cada carta Que você tem Então Aqui no caso Eu não tenho os summons Pra fazer Tem uma aqui Mas se você for fazer O summon desse bicho Eu vou pagar uma taxa Então compensa esperar 10 Pra fazer o summon De 10 Mesmo assim Você paga a taxa Tá dando algo Em torno de 2 dólares Pra 10 summons É pesado Eu sei disso Mas não tem outro jeito Inclusive Se você quiser Colocar uma carta Pra vender Se você vir aqui Nas minhas cartas Por exemplo Colocar a carta Pra vender Você vai ter que pagar Também a taxa Então a taxa Tem matado bastante Essa comercialização De cartas Mas não deixa De ser atrativo De novo Pela questão Do Mining Camp Aqui Porque eu vou pegar Esses zeros Posso converter Quando sacar eles Em dólar Em BNB Pra pagar E cobrir minhas taxas Pra continuar fazendo isso Mas de novo É uma coisa Mais a longo prazo E aí você tem que avaliar Se pra você Isso faz sentido Ou não Mais um ponto Que vale aqui De ressalva É que vocês já viram Que eu não consigo Fazer os 70 summons De uma vez Eu vou ter que Esperar o tempo A cada 8 horas Se eu não me engano Ele te dá um summon Então você Quando vem Sei lá Você consegue invocar 10 Os outros 60 Você vai ter que esperar 8 horas Pra cada summon Novo Cara É um tempo Considerável Então você vai demorar Um tempinho Até conseguir Esse hash power Talvez seja uma estratégia Deles Pra evitar que todo mundo Invoque um monte de carta Coloca carta no mercado E destrua Esse mining camp Já que isso aqui Vai lá pra casa Do chapéu Vai pra 5 5 horas por dia 5 horas por dia Um monte de gente Com um monte de carta Fazendo a mineração Pode ser uma estratégia deles Não sei Se for É um pouco assertivo Pelo lado econômico Só que fique ciente Que você vai levar Um tempinho Até chegar Nesse status Se você conseguir Involcar tudo E ter um hash power Ali Monstruoso Nessa parte É isso Falamos especificamente Tudo sobre o era toque Tudo que vocês tinham Pra saber Se vale a pena Ou que não vale a pena O que vale a pena Comprar O que não vale a pena Comprar Agora vamos falar Do que você consegue Dentro do game Como free to play Que é o token got Bom Tô na tela do jogo Já E aqui a gente vai ver Outro quesito Que é esse tokenzinho Que tem 45 moedas Que é o token got Que tá valendo lá Seus 22 centavos Tá Aqui por enquanto Tem algumas formas De você ganhar ele A primeira delas É mais fácil É aqui na expedição Você consegue Dentro da expedição Uma vez por dia Você faz ela E ela vai te dar tokens Aqui eu tô no nível Um pouquinho mais avançado Porque eu investi Você viu que eu tenho Cartas diferentes Mas no estágio 1 Você consegue Pelo menos um token Aqui você consegue Não é tão difícil Eu conseguia Com o deck free to play Tranquilo Dependendo da sorte Das cartas Dos inimigos Às vezes dá pra pegar Até 1.8 Mas 1 você consegue Aqui tranquilamente Se você investe Você tem um deck Mais forte É interessante Você ir avançando As fases Pra conseguir mais Desse token Outro modo Também mais tradicional É a ranqueada Aqui você consegue Por vencer partidas Dependendo do rank Que você tiver Aqui eu caí Mas eu tava no ranking Um pouquinho melhor Que dava 0.7 Por vitória Aqui dá 0.4 E o primeiro Mais facinho Lá dá 0.2 E aí tem uns combos Que você vai adquirindo Ganhou 3 seguidas 1.6 Ganhou 6 seguidas 2.1 Ganhou 10 seguidas 2.7 Fora isso ainda tem o ranking Eu acho que é mais difícil Aqui pro free to play Na verdade pro free to play Não dá Eu tentei muito Como free to play Chegar num ranking legal Mas eu acho que a galera Tá muito forte já Pra conseguir isso Com aquele deck De cartas iniciais Que não tem tanta variedade Termina fazendo a mesma coisa Sempre até enjoa um pouco Mas aqui também tem recompensas Se você chegar entre os mil Você vai pegar 30 E se você ficar entre os 500 Já começa a ficar até mais interessante Porque na sazonal Você vai começar a pegar tokens Olha que bagulho louco Os 500 primeiros Vão pegar 245 tokens E o primeiro colocado Vai pegar quase 20 mil tokens O cara vai se aposentar Jogando era 7 Que loucura Mas enfim Essas são as formas principais De você ganhar dentro do jogo Não tem muito mais o que fazer Além disso Como free to play Dá pra ganhar? Dá É pouco? É pouco E você vai ter que suar um pouquinho E vai enjoar a longo prazo Eu diria que Hoje eu me divirto mais no jogo Porque eu tenho mais variações De decks que eu posso jogar E isso me anima A querer montar mais decks Formar mais estratégias Fortalecer os que eu já tenho Esse tipo de coisa Mas jogando sempre com o mesmo deck Vai enjoar um pouquinho A longo prazo E talvez não seja tão interessante Pra você se manter jogando Vamos ver aqui As próximas funções Que eles vão liberar De tour Tarefas diárias Isso é sempre importante Pra ver como vai funcionar A questão do play to earn Variado Outras formas De você conseguir Ganhar dinheiro É bem interessante O joguinho tá bem legal Eu tô curtindo bastante Mas queria ouvir de vocês O que vocês estão achando Do era 7 Deixa aqui nos comentários Eu quero saber muito E conversar com vocês Sobre esse jogo Porque tem sido bem divertido Mas o free to play Tá sofrendo um pouquinho Vamos buscar estratégias Pra gente fazer isso aqui Ser ainda melhor Quem sabe A gente ter uma renda Legal jogando Um joguinho que a gente gosta Por hoje é isso então Foi um prazer imenso Seja comigo nesse vídeo Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau